Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, Last Day do Zero, tá galera? Esse é o nosso terceiro vídeo aí desta série, se você está gostando, comentem, comentem, deixem aí as suas avaliações aí no vídeo, tá galera? E este evento aqui que apareceu do avião, ele é muito louco, tá galera? Só aparece para quem é iniciante no jogo, então se você é iniciante, aproveite muito este evento, tá galera? Aqui vem muitos itens bons aí, para quem está no início do jogo, tá galera? E vamos, eu já deixei acelerando aqui, vamos ver se a gente consegue trazer todos os itens que tem aqui, tá? Porque tem muito item, vamos entrar. E chegamos aqui, tá galera? Poxa, energia insuficiente, não, não quero isso não, tá? Já está aqui, eu tenho já um energético, não lembro se tinha zumbi aqui, tá galera? Eu trouxe destaque de Bezel, ou caso a gente encontrasse e não saia na mão, né? Com os zumbis. Tudo que eu estou vendo, acho que nem tem aqui, né? Avião ali, as peças, as balas, meu, é muito top esse evento aqui, tá galera? Parece, olha o tanto de caixa, meu, olha o tanto de caixa, nossa. Vamos ver todos os itens aí, se a gente consegue pegar aí o máximo de itens aí, galera. Vamos ficar encarbonizado ali, bem realista, né? Celular, boa. Celular é muito bom, não, não. Isso aqui, ó. As malinhas aqui todas juntas, parece que me empilharam. Meu, sabe uma coisa? Deixa eu já equipar esses zumbis aqui, né? Pra poder saber como eu fiz isso ainda. Ó, agora a questão tá comendo, hein? Essa daqui é a hora que a peça daqui é a hora, da hora. Nossa, será o tempo de palo aqui, gente? É, claro que tem bastante... Será que a gente vai encontrar uma arma? Mano. Não vai dar pra gente pegar tudo. Que coisa. Passa uma churinha muito pequena aqui, galera. De início, assim, a gente tem que... Oprar uma arma ali, a gente tem que... Eu sei o que eu vou pensar, tá, galera? É, cartão R não tem no jogo, a gente vai encontrar muito, então... Não preciso desse cartão por agora. Eu sempre guardo um, pelo menos um item, tá ligado? Mas... Como tá no início, essa é a gente que eu consegui muito. Deixa eu te mostrar aí, pessoal. Eu posso colocar o que eu fiz aqui, né? O que eu vou... Eu vou comer essa carne, porque eu devo estar com fome. Vou colocar aqui, né? Vou colocar essa água aqui, tá? Não sei nem se eu vou levar... Essa água, né? Não sei nem se eu vou levar essa água aí, tá, galera? Porque já tem já... Garrafas lá, não tem muitas, mas aí faz o coletor lá de chuva, de água, né? E agora a gente vai encontrar muito no decorrer do caminho. Vamos dar prioridade aqui pros itens mais raros, tá? Mais raros assim, digamos, mas... A gente vai precisar de arma, de cura, de itens... Ai, uma gola aqui, galera! Que isso é puro! Bem, aqui vai chegar a nossa primeira troca. Ó, a gente vai... Hum, não dá pra fazer a tabula ainda. O exame... É... O capeta tá dura aqui, mancado. Então, vamos escolher esse aqui aqui. Vou colocar este. Vou pegar a clock, tá? Ai, ai, não tem mais espaço pra nada. Deixa aqui por enquanto. Esse evento é muito bom e é muito ruim ao mesmo tempo. Ponto, tá, galera? É porque... Como é só pra iniciantes, a gente não tem uma mochila grande, né? Então... A gente não consegue levar todos os itens. Mas ficou pouca coisa ali, né? Vamos ver se vem algo mais interessante aqui nesses últimos baús. A maioria são itens que dá pra juntar com um outro, né? Então fica muito legal, tá? É... Pode deixar aí esses itens. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Parece que não, tá? É um avião inteiro aqui. A parte da frente caído. Nossa, mano. Carbonizado ali. Hum... Então acho que é... Acho que tem zumbi aqui. Pra falar que não tinha zumbi, né? Um perdido aqui. Eu não vou nem meter com ele, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que foi isso, tá, galera? A gente deixou alguns itens aí na mochila. Não lembro qual foi. Mas também não vou pegar. Tá, galera? É essa botinha aqui, ó. Mas a gente... Tá saindo aqui. Não, vamos matar ele. Tem esse... Esse tiro aqui, ó. Pá! Toma logo uma... Nossa! Toma logo uma voadora no meio da... Tá, galera? Então, ó. Evento top, top. Show! Eu ia farmar aqui, mas não tem espaço, né, galera? A gente já revirou, já fuçou tudo aqui. Será que ele morre com a sua? Não, então toma. Tá! Lá um chutão no meio da força, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar vir sempre nesse evento aqui. Quando aparecer, tá, galera? Vai ter muitos vídeos aí de Dash Day do Zero. Porque quando você é iniciante, aparecem muitas coisas. Vamos ver o nosso guia aqui, como é que está. Olha que estudo, galera! A gente já completou muitas coisas aqui, tá, galera? Depois eu vou pegar esses itens aqui. Vou deixar tudo aqui por enquanto. A gente tem ainda 27 dias, tá? Pra completar essas tarefas. Então, tá show de bola os itens que a gente já possui aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Deixem suas avaliações no vídeo, tá? Compartirem com um amigo que gosta muito de Dash Day, tá? E espero vocês aí no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho